Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggiore, vocês gostando do vídeo aí, se inscreve no canal. Não esqueça de dar seu like, valeu? Eu venho com um vídeo inusitado aqui, diferente, entendeu? Pra área que eu trabalho com terraplanagem. Minha casa é em cima, olha aqui como tá ficando o piso. Eu tava vendo que tava fazendo umidade na casa de baixo. Aí eu tava procurando, procurando, tinha manchas. Apareceu uma mancha aqui no piso grande, ó. Aí eu fui ver, fui procurar aqui o ralo, olha aqui, ó. Olha o buraco, olha o buraco. Tudo oco, em volta do ralo velho. Aí eu fui limpar aqui, pra jogar uma, fazer uma massinha pra jogar aqui, entendeu? Depois de um acabamento, rejunte, né? Na hora que eu levantei, tava tudo oco. Aí eu fui, arranjei um cimento agora pra colocar. Só pra dar uma dica pra vocês. Quando o pedreiro de vocês forem fazer obra, fazer o box de vocês aí, entendeu? Colocar o piso, a caixinha aqui do ralo, né? Do chuveiro, ou mesmo a caixinha do banheiro aqui, ó. Entendeu? Cara, compra, compra esse acabamento aqui, ó. Nem de cano não. É esse acrílico aqui, ó. Rejunte de acrílico. Não precisa ser essa marca não, tá? Não precisa ser essa marca não. Mas pra fazer isso aqui, tem que ser rejunte de acrílico. Agora, me deu uma trabalheira danada. Deu umidade na casa de baixo. Aí eu tenho que limpar isso aqui tudo. Fazer essa retirada desse material. Vou fazer uma nata de cimento bem forte, com areia. E jogar aqui dentro. Vou ver se tem mais outros furos aqui. Pra poder esperar isso aqui secar. Pra eu poder rejuntar o banheiro. Valeu, galera? Eu terminando esse serviço aqui, eu mostro pra vocês aí. Um abraço. Aí, galera, voltando aí, ó. Eu fiz a limpeza. Tava tudo oco em volta aqui, ó. Tudo oco. Aí, com certeza, a água vai penetrar por aqui, ó. Pelas frestas. Vai cair e vai dar umidade na casa em baixo. Entendeu? Dando uma dica pra vocês aí. Eu fiz a limpeza o máximo possível. Peguei o cabo da chave de fenda. E fui batendo, como soquete. Entendeu? Com o martelo batendo, né? Batendo como soquete aqui, ó. Pra socar a terra o máximo possível. Aí, depois, você faz um mingau. Peneira legal, entendeu? Pouquinha areia. Umas duas colheres. Depende do tanto que você for fazer, né? Peguei e bota aí duas colheres de areia. Entendeu? Peneirada. E depois, cimento peneirado. O tanto aí, bastante aí. Pra dar bastante liga, entendeu? Um pouco de sica misturado. Pra poder impermeabilizar. Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como ficou. Valeu? Beleza? Mostrando pra vocês aí, ó. Coloquei já a nata, né? Com areia e bastante cimento. Vou deixar secar agora pra eu fazer a aplicação do rejunte acrílico. Aqui, vocês podem ver que as frestas aqui, ó. Tão muito fundas. Aqui, ó. Aí, o que que acontece? Acaba passando umidade mesmo pra baixo. Entendeu? Ali, ó. Naquele cantinho. Aqui, ó. Muito umidade. Muito umidade. Entendeu? Eu vou raspar esse chão todinho aqui. Do box. E vou aplicar o rejunte acrílico. Valeu? Não tô dizendo. Essa marca aqui eu vou aplicar. Mas quem quiser comprar outra marca, beleza também. Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí. Já com essa parte aqui definida. E a tampa fixada ali. Valeu, galera? Um abraço aí. Fala aí, galera. Beleza? Voltando com vocês com o vídeo aí, ó. Isso aqui eu fiz o rejunte, ó. Rejunte aqui direitinho. Só que tem que fazer a limpeza. Deixa ela secar um pouquinho. E outra coisa. Uma dica pra vocês. Depois que eu coloquei aqui a massa bem reforçada mesmo. Aí passou algumas horas e ela secou. Aí você vem com rejunte de acrílico. Entendeu? Que ele é impermeabilizante. Ele seca rápido até. Aí uma dica pra vocês. Quando vocês forem colocar a tampa e não tiver como apoiar, com medo de apoiar em cima da massa. E a massa mole nela correr e afundar a tampa. Vocês fazem assim, ó. Aqui, ó. Dica pra vocês, ó. Deixar ela faceada. Amarra a madeirinha com a linha, entendeu? Aí você bota a massa. Depois você encaixa ela aqui, ó. Ela não vai ficar forçando tanto na massa. E vai ficar faceada aqui da altura certinha do chão. Valeu, galera? Um abraço aí pra vocês aí. Vocês gostando do vídeo, ó. Tudo rejuntado. Se vocês gostando do vídeo aí, ó. Se inscreva no canal. Dá aquela moral. Valeu? Dá uma dica do seu amigo Carlos Maggioli. Um abraço aí. Tchau.